Olá, queridinhas, queridinhas top das galáxias, tudo bem com vocês, amores? Pois bem, como vocês viram no título, o vídeo de hoje é mostrando os meus looks reais da semana. Então eu mostro pra vocês os looks de praticamente todo dia, só não mostrei dia e sábado, porque não valeu pra não mostrar. Mas espero muito que vocês gostem, eu mostro realmente o que eu uso, mesmo se for pra trabalhar em casa, eu mostro. Eu tô tendo esse hábito, sabe, de realmente eu vou tomar banho agora, vou me arrumar pra trabalhar, porque faz diferença, gente, principalmente pra mim, que trabalho muito em casa. Então eu espero que vocês aproveitem esse vídeo, não esquece de já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você ser notificado quando eu postar vídeos novos. E eu queria ver com vocês pra gente fazer tipo um desafio de uma semana de looks, sabe? Usando blazer, uma semana, enfim, o que vocês acham? Se você tiver alguma ideia pra gente fazer numa semana seguinte, comenta aqui embaixo que eu vou adorar. E já que você vai comentar, aproveita e deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, porque me ajuda muito na divulgação. E o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de vídeo e vai entregar pra pessoas que também gostam desse tipo de vídeo. Então me ajuda, que vai ser muito bom pra mim e vou ficar muito feliz e muito grata. Então se você gosta do meu trabalho, né, não custa nada você dar um likezinho pra me apoiar. Então é isso, espero que vocês gostem dos looks e de acordo com o que eu mostro, vocês já podem deixar a votação aqui embaixo. Tipo, ah, eu gostei muito do look da segunda, ah, não gostei, eu mudaria isso. Quero saber as sugestões de vocês e também os gostos de vocês, tá bom? E é isso, gente, a gente pode até fazer uma semana vocês montando os meus looks. O que é que vocês acham? Vocês podem deixar aqui embaixo já, tipo, segunda, usar isso, isso e isso, terça, usar isso, isso e isso. Vai ser muito legal. Então é isso, gente, aproveitem os looks e espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, porque eu amo. Então, let's go! Segunda-feira e eu escolhi colocar esse lookinho, eu vou fazer as gravações de umas publicidades e eu queria colocar algo bem arrumadinho, então eu coloquei esse conjuntinho amarelo com esse Converse branquinho, que ele é plataforma que eu amo, tênis plataforma, a gente ganha uns centímetros, então eu adoro. E coloquei uma t-shirt divertida. E olha o resultado. Tô com o cabelinho arrumado, que inclusive tá gigante. Eu sempre compartilho dicas de cabelo e cuidados no meu Instagram, então me sigam lá. E é isso, ó, de acessórios eu coloquei esses basiquinhos com pedrinhas, tá vendo? E é isso, gente, lookinho de segunda-feira, iniciando bem a semana, né, oficialmente. E é isso, vocês usariam? Comenta aqui embaixo. Lookinho de terça-feira, inaugurando esse conjunto, na verdade não é um conjuntinho, muito separado, mas eu comprei pra usar junto. Eu tô usando esse casaquinho com topzinho de tricô, é Renner, as duas peças. Esse shortinho jeans maravilhoso é Zara, eu amo esse short, ele veste super bem. E nos pés eu coloquei esse tamanquinho azul, que também é Zara. E eu tô vestida, arrumadinha, realmente pra trabalhar em casa, gente, mereço, né? E olha que fofinha. Se por acaso é acontecido, eu precisar sair, é só colocar uma bolsa e tá pronta. Mas manter esse hábito, né, de ficar arrumadinha mesmo, trabalhando em casa, facilita até na produção de conteúdo. Sabe, vocês do nada precisam gravar alguma coisa, já está pronta. Ó, o cabelinho tá arrumado, que eu arrumei ontem, né, na segunda, hoje é terça. Os acessórios são os mesmos de ontem, coloquei os mesmos. E na pele eu só coloquei protetor com cor, um pouquinho de lip tint na boca e um pouco de gloss. E é isso, gente. Já estou me sentindo bela. E tô cheirosa, né, porque eu tomei banho e tacou pouco tempo. E esse é o lookinho de hoje. Vocês gostaram? Vão comentando aí qual o favorito, tá? Quero saber a opinião de vocês de cada um deles. Look do dia, diretamente, do novo escritório, porém ele ainda está sem energia. Doida pra começar a trabalhar aqui, não posso. Mas enfim, ó, coloquei uma regatinha branca que eu comprei na Riachuelo. Acessórios dourados. E essa calça aqui, ela é... C&A. Isso, é C&A. Verde, maravilhosa. E nos pés dessa vez eu coloquei um saltinho. Ó. E eu tenho a impressão que esse espelho, ele me achata muito. Mas é isso, gente, o look de dia. Vou já começar a gravar vídeos, por isso que eu tô sem maquiagem, que são vídeos de beleza. Mas o look é esse. Quarta-feira, check. Ah, eu não vejo a hora. Provavelmente quando eu começar a trabalhar aqui, né, quando tiver energia, porque eu puder ligar minhas luzes, ar-condicionar. Aí vocês vão ver todos os looks, provavelmente, daqui. Não é isso, gente. Até amanhã. Quinta-feira. E hoje eu tô toda monocromática. Coloquei essa calça aqui, linda, que ela é num tom de lilás. Praticamente rosa, mas ainda lilás. Com essa camisetinha de ombreira. A camiseta é Renner. Essa calça é C&A. E nos pés eu tô com a sandalinha, que é de uma loja chamada Azteca. Aí tô com acessórios dourados. Fiz um rabo hoje. Meu cabelo tá pra lavar, então eu faço um rabo pra disfarçar. Também deixo assim, ser mais arrumada. E zero make, eu ia gravar vídeo. Acabou não dando tempo. Porque eu tô editando vídeos pro YouTube, pra aqui, pra vocês. E demora muito. Mas enfim, né? Vim mostrar. O lookinho de hoje eu tô apaixonada. A princípio eu ia usar com esse tênis, mas daí eu precisei sair às pressas. E essa sandália tava lá. Então acabou sendo esse aqui o look do dia. O que é que vocês acharam? Usariam? Eu tô muito apaixonada por looks mais coloridinhos. Vocês perceberam, né? E aí? Aprovado ou não? Sexta-feira e o lookinho de hoje tá mais menininha. Eu coloquei essa roupinha que eu tô indo fazer um trabalho externo. Eu vou ter que ir dirigindo. Então eu tô indo confortável. Aí coloquei essa t-shirtinha. T-shirtzinha. Comprei na Renner, é da linda. Esqueci o nome dela. Quem souber, comenta aí embaixo. Aí coloquei essa sainha da Zara. Pretinha básica. Jeans. Bolsinha preta da Gucci. E nos pés eu tô com um tênis. Sabem que é o meu vício. Eu amo. Aqui é um Cheryl. Da Nike. E é isso, gente. Aí maquiagem basiquinha. Cabelinho preso. Mesmo de ontem. Ainda não lavei. Aí tô com os acessões dourados. Que eu amo. E pra hoje é isso. O que é que vocês acharam? Usariam? Me conta que eu quero saber. Oi, maravilhosas. Lookinho de domingo. Ontem, sábado. Eu no meu look não tava essas coisas pra mostrar. Então deixei pra mostrar o de hoje. Porque ontem só tinha um shortinho mesmo. Uma blusinha básica. E coisinha simples mesmo. Pra ficar em casa. Mas hoje eu saí pra almoçar. E eu escolhi esse lookinho. Ó. Coloquei essa blusinha que eu comprei essa semana. Que ela é manguinha longa normal. E ela tem as costas nuas. Tá vendo? Aí eu uso com aquele sutiã que emprega. Então eu vesti ela. Ela é caneladinha. Super bonitinha. Bem confortável. Aí coloquei essa sainha preta. Ela é Zara. Essa blusinha aqui é... C&A. Aí coloquei essa bolsinha da Gucci. Que eu me dei de presente de aniversário esse ano. E nos pés eu tô com Jordan. Carbon Fiber. Acho que fala assim. E acessórios dourados, gente. É os meus favoritos. Vocês sabem, né? E esse tom eu fiz teste de coloração esses dias. E eu já tava mesmo na vibe das cores que me favorecem. E esse tonzinho aqui que não é branco. Ou, sabe, aquele branco gelo? É um branco como se fosse um off-white. Enfim. É... Ou melhor, não é branco branco. É tipo um branco gelo. Ou mais off-white. Que é um branquinho levemente amarelado, sabe, né? Aquele branco branco. E me valoriza. Como eu tava toda de, né, P&B. Toda de uma cor só. Eu botei uma bolsinha pra dar um toque assim mais coloridinho. Nem é coloridinho. É mais divertido, na verdade. Porque ela é estampada. E é isso, gente. O lookinho que eu usei pra almoçar em família. Fazia muito tempo que a gente não saía pra almoçar no restaurante. Então a gente foi num restaurante perto de casa mesmo. Mas aí eu sempre gosto de roupinhas assim, né? Eu adoro... Passei anos sem usar saia. Agora eu amo sainha mais curtinha assim. Mas eu sempre faço essa composição balanceada, sabe? Uso com tênis, com essas blusinhas mais vestidinhas. Apesar dela ter esse decote atrás. Eu acho que fica comportadinho e tudo. Só tem que ter cuidado na brecha. Mas é isso, gente. Qual foi o seu look favorito? Quero saber. Comenta aí embaixo. Você usaria esse? E é isso, amores. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber se você gostou desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra me acompanhar sempre. E também ativa os sininhos pra sempre que eu postar um vídeo no YouTube te avisar, teoricamente. E é isso, amores. Vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Super beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Bye. Fui.